Hoje a gente navega nas imagens da Conectv, aí acompanhando o torcedor, agora sangue rumo do negro, entra pra dentro do ginásio. Vamos recuperar, Daniel, as imagens da chegada do time do Openário, pra você já ver, telespectador, aí ó, tá aí, esse foi o momento exato, por volta das 6h20, tava caindo, tava no crepúsculo, diz o meu grande amigo Ivonel Bueno, no crepúsculo, no cair da tarde com o início da noite, a chegada da ligação da equipe do Openário Laranjeiras, a torcida fez uma grande recepção, uma calorosa recepção, pra chegada do torcedor, a Arena Laranjão, que volta a ter o contato, volta a ter aí, o contato com a torcida. Esse é o clima do jogo, a sangue rumo do negro já tá posicionada ali, no seu cantinho. Tá aí, portanto, o vídeo motivacional pra esse retorno do torcedor, você viaja nas imagens da Conectv na Arena Laranjão, a bola rola já já, a expectativa pra entrada das duas equipes. Tá no clima, como é bom ver o torcedor novamente na Arena Laranjão, chamou, falou, vem as duas equipes, a festa tá montada. Vem as duas equipes da bateria da sangue rumo do negro, fazendo uma festa bonita, ensurdecedora no gigante Laranjão. Como é bom ter você, torcedor, de volta, você empala o nosso time, você empala as nossas transmissões. Aquele abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nesse exato momento, os jogadores saúdam o público aqui presente no gigante Laranjão. A bola rola já já, a torcida joga papel. Joga papel dentro do ginásio Laranjão pra ficar bonito, pra ficar colorido. Uma festa bacana, diferente. Seja bem-vindo, torcedor. A execução dos hinos, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. A bola rola já 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 jogou. A bola rola já pegou para fazer. Amém. 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 E aí, portanto, a execução dos hinos do protocolo da Federação Paranaense de Futsal.